Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016 Normas constitucionais de eficácia plena são auto-aplicáveis ou auto-executáveis, como, por exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de injunção e o habeas data. Questão correta! As normas de eficácia plena são auto-aplicáveis, auto-executáveis, isto é, independem de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Os remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção e habeas data são exemplos de normas de eficácia plena. CESP, TCE, 2017 Constitui prerrogativa constitucional dos tribunais de contas o acesso a dados relacionados a operações financiadas com recursos públicos, as quais não estão protegidas pelo direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, consolidado, por exemplo, na garantia ao sigilo bancário. Item correto! Segundo o STF, o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Tais operações financeiras não estão protegidas por sigilo bancário. Banca CESP, STJ, 2015 Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Item correto! As ações afirmativas, por exemplo, cotas raciais para ingressos em universidades, são mecanismos tendentes à concretização da isonomia material. São discriminações positivas que buscam dar igualdade de oportunidades para segmentos específicos da sociedade. Banca CESP, DPEM 2015 A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. Item errado! Constituição Federal de 88 É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado e disposto nesta Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018 A soberania que consiste em um poder político supremo e independente é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão correta A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil previsto no artigo 1º, inciso 1 da Constituição. É um poder supremo e independente. Supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna. Independente porque, no plano internacional, não se subordina à vontade de outros estados. Observação A soberania é atributo da República Federativa do Brasil. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia. CESP, 2018 Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a OTREM, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de dano sejam estendidas aos sucessores do condenado. E tem errado, de acordo com a Constituição Federal de 88, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Banca CESP, delegado, Polícia Civil, 2012 De acordo com a Constituição Federal de 88, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3 quintos dos votos dos respectivos membros, terão status de norma constitucional. Tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Questão correta. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais serão a elas equivalentes, tornando-se paradigma tanto para o controle de constitucionalidade quanto para o controle de convencionalidade das leis. Banca CESP, TRE, 2015 No que se refere aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações, constitui um princípio fundamental da República Brasileira. Item correto. De acordo com o parágrafo único do artigo 4º, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Banca CESP, Polícia Civil, 2016 É correto afirmar que acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional, conforme as disposições da Constituição Federal, em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Item correto. Diante de graves violações de direitos humanos, aceita-se a intervenção humanitária das Nações Unidas. Nessa situação, há flexibilização da soberania do país, no qual a intervenção está sendo feita. Por exemplo, missão de paz da ONU no Haiti. Banca CESP, TCE, 2016 Mesmo quando envolverem recursos de origem pública, as operações financeiras realizadas por bancos públicos mediante a concessão de empréstimo a particulares encontram-se protegidas pela cláusula do sigilo bancário. E se sua fiscalização pelo Tribunal de Contas competente dependerá de prévia autorização judicial que inclua o acesso aos respectivos registros. E tem errado. As operações financeiras que envolvam recursos de origem pública não estão protegidas por sigilo bancário. O Tribunal de Contas poderá requisitar tais informações independentemente de prévia autorização judicial. CESP, 2018 Um cidadão que entender que seu direito líquido e certo foi violado por ato de agente do Tribunal de Contas que atuavam no exercício de suas funções poderá se valer do remédio constitucional denominado a. Mandado de injunção b. Ação popular c. Mandado de segurança d. Ação civil pública ou e. Ação recisória A alternativa correta é a letra C O remédio constitucional que busca proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público é o mandado de segurança. CESP, MPE, 2017 Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4 é correto afirmar que a liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas desde que eles não incitem a violência de acordo com o entendimento do STF E tem errado O direito à liberdade de expressão não é absoluto Segundo o STF esse direito não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo CESP, 2018 A obrigação financeira da pessoa falecida de reparar determinado dano pode ser estendida aos seus sucessores sendo limitada ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito Item correto Os sucessores poderão responder pelo dano causado pelo falecido até o limite do patrimônio para eles transferido CF88, artigo 5º, inciso 45 Nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido CESP, 2018 A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previsto na Constituição Federal de 88 e dos remédios constitucionais é correto afirmar que o mandado de injunção é o instrumento constitucional a ser utilizado na hipótese de ausência de norma inviabilizar o exercício de direito ou de liberdade constitucional referente à cidadania ou à soberania Item correto o mandado de injunção tem como objetivo combater a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade à soberania e à cidadania Banca CESP, CGM, de João Pessoa, 2018 Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem objetivos da República Federativa do Brasil expressos na Constituição Federal Questão correta Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Artigo 3º da Constituição Federal 1. Construir uma sociedade livre justa e solidária 2. Garantir o desenvolvimento nacional 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação Banca CESP, TRE, 2015 De acordo com a Constituição Federal de 88 e dos princípios fundamentais por ela reconhecidos é correto afirmar que o princípio do pluralismo político expresso na Constituição Federal refere-se não apenas a preferências de cunho partidário mas também a uma sociedade plural com respeito às diferenças à pessoa humana e à liberdade Item correto O pluralismo político não se limita a garantir a pluralidade de preferências políticas e ou ideológicas O pluralismo representa o direito a uma sociedade plural com respeito às diferenças à pessoa humana e à liberdade Banca CESP, TRE, 2010 No tocante à aplicabilidade de acordo com a tradicional classificação das normas constitucionais são de eficácia limitada aquelas em que o legislador constituinte regula suficientemente os interesses concernentes a determinada matéria mas deixa à margem a atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público nos termos em que a lei estabelecer ou na forma dos conceitos gerais nela previstos Questão errada A questão traz o conceito de normas constitucionais de eficácia contida não o de normas de eficácia limitada Banca CESP, TRF, 2017 A Constituição Federal ao prever de forma exaustiva os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos faz que sejam desconsiderados outros direitos humanos mesmo que estejam previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte Item errado A Constituição Federal de 88 traz um rol não exaustivo de direitos fundamentais C.F. de 88 Artigo 5º Parágrafo 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte Banca CESP INSS, 2016 Em decorrência do princípio da igualdade é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas Item errado Para realizar a igualdade material é possível que o legislador elabore norma que dê tratamento distinto a pessoas que estão em situações diversas por exemplo ações afirmativas que são discriminações positivas tendentes a realizar a igualdade material Banca CESP AGU 2015 Considerando-se que a emenda constitucional como manifestação do poder constituinte derivado introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas Assim eventuais incompatibilidades entre o texto da emenda e a Constituição Federal devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional Questão errada Emendas constitucionais podem sim ser declaradas inconstitucionais caso sejam incompatíveis com as normas constitucionais originárias Banca CESP TRT 8ª Região 2016 A respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 88 é correto afirmar que A valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança indiscriminadamente quaisquer manifestações mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional E tem errado São fundamentos da República Federativa do Brasil dentre outros os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa A valorização do trabalho e da livre iniciativa alcança inclusive aquelas atividades que não têm um caráter econômico Banca CESP Procurador de Salvador 2015 Em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação do pensamento os quais devem ser garantidos a todas as pessoas serão inconstitucionais as leis municipais que exijam comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas E tem errado O artigo 5º inciso 16 Constituição Federal de 88 estabelece que o exercício do direito de reunião depende de prévio aviso à autoridade competente sendo desnecessária autorização logo uma lei municipal que exija comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas será constitucional Banca CESP IRB Diplomata 2015 Apesar de a Constituição Federal de 1988 reservar a primazia da função legislativa ao poder legislativo ela não lhe concedeu o monopólio dessa função tendo sido estabelecidas outras fontes normativas primárias tanto no executivo quanto no judiciário Item correto Tanto o poder executivo quanto o poder judiciário exercem a função legislativa de maneira atípica Desse modo há fontes primárias também nesses poderes por exemplo decretos autônomos no poder executivo e regimentos internos dos tribunais no poder judiciário Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei Essa norma constitucional se trata da excusa de consciência sem eficácia contida podendo o legislador ordinário restringir tal garantia E tem correto É norma constitucional de eficácia contida Todos têm o direito de manifestar livremente sua crença religiosa e convicções filosóficas e políticas Essa é uma garantia plenamente exercitável mas que poderá ser rescindida pelo legislador Banca CESP TCE 2016 O beneficiário do direito de resposta quando na modalidade da retificação espontânea e na dimensão do agravo fica impedido de prosseguir na reparação de danos por meio de ação judicial E tem errado O direito a requerer indenização de danos independe de o direito de resposta ter sido ou não exercido Ou seja mesmo exercido o direito de resposta ainda é possível que se requeira indenização Banca CESP Anvisa 2016 A luz do princípio da dignidade humana a CF estabelece que após a aprovação por qualquer quórum durante o processo legislativo todos os tratados e convenções sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil passem a ter o status de norma constitucional Questão errada Segundo a jurisprudência do STF Os tratados internacionais de direitos humanos podem ocupar duas posições hierárquicas distintas no ordenamento jurídico Hierarquia constitucional e hierarquia supralegal Logo nem todos os tratados internacionais de direitos humanos tem status constitucional CESP 2018 A ação constitucional que tem o cidadão como legitimado ativo e que o objetivo é defender interesse difuso para anular ato lesivo ao patrimônio público a moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural denomina-se A mandado de segurança B habeas data C habeas corpus D ação civil pública ou E ação popular Alternativa correta A letra E A ação adequada para esse fim é a ação popular Essa ação tem o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público à moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural Banca CESP ABIN 2018 O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais Item errado Constituição Federal de 88 Artigo 5º Inciso 9 É livre a expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura ou licença Embora a liberdade de expressão seja relativa como qualquer outro direito o poder público não poderá exigir licença prévia para a sua expressão Banca CESP TCE 2013 Constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais Questão correta A questão faz referência ao artigo 215 da Constituição Federal de 88 Entre aspas O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais É norma programática que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais Banca CESP DPU 2016 A Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento mas veda o anonimato uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta Item correto Segundo o artigo 5º inciso 4 da Constituição Federal de 88 Entre aspas É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato A vedação ao anonimato se justifica para permitir que aquele que expressou seu pensamento possa responder por eventuais abusos Com efeito o conhecimento da autoria é importante para dar ensejo ao direito de resposta e a indenização por dano material ou moral CESP 2018 é dever dos servidores públicos atender ao público com presteza disponibilizando todas as informações por ele requeridas E tem errado Nem todas as informações requeridas pelo público deverão ser disponibilizadas pela administração Artigo 5º Inciso 33 da CF de 88 Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade e salvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88 é correto afirmar que princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da Constituição Federal E tem errado Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil encontram-se alguns relativos à prestação positiva do Estado Por exemplo o objetivo fundamental previsto no artigo 3º inciso 3 da Constituição Federal de 88 de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais Banca CESP CGM de João Pessoa 2018 Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional mas não às pessoas jurídicas por falta de previsão constitucional expressa E tem errado Há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior Mas diferentemente do que diz o enunciado vários direitos e garantias fundamentais estendem-se também às pessoas jurídicas Por exemplo direito à honra Banca CESP TRT 8ª Região 2016 Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre justa e solidária Item correto São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Primeiro Construir uma sociedade livre justa e solidária Segundo Garantir o desenvolvimento nacional Terceiro Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais E quarto Promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação CESP DPU 2015 O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito que não pode ser restringido por meio de censura estatal salvo a praticada em sede jurisdicional E tem errado de acordo com o STF a liberdade de manifestação do pensamento que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito e que não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal mesmo que praticada em sede jurisdicional CESP 2018 A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 88 e dos remédios constitucionais é correto afirmar que a ação popular é remédio constitucional para assegurar o conhecimento de informações relativas ao impetrante constantes de registros ou de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público E tem errado A ação popular tem o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público à moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural Banca CESP TCE 2015 Comumente confundem-se os princípios da legalidade e da reserva legal O primeiro, contudo é mais abrangente e representa o dever de submissão e respeito à lei O segundo, por sua vez consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal E tem correto O princípio da legalidade é mais amplo do que o princípio da reserva legal Estão sujeitas à reserva legal aquelas matérias que devem ser objeto de lei formal Por outro lado estão sujeitos à legalidade todas aquelas matérias que devem ser objeto de lei ou outro ato normativo CESP 2019 As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais Letra A São programáticas Letra B Tem aplicação imediata Letra C Estabelecem hierarquia entre os direitos previstos Letra D Vedam a ampliação de seu conteúdo por tratados internacionais Letra E São listadas em rol taxativo na Constituição Federal de 1988 Alternativa correta Essa é a letra B A CF de 88 prevê em seu artigo 5º parágrafo 1º que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata Banca SESP 2015 Com base nos direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade da vida privada da honra e da imagem das pessoas o STF recentemente adotou posicionamento em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obras sobre sua vida E tem errado O STF passou a admitir as biografias não autorizadas Logo não se exige autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida Banca SESP depende em 2015 A inviolabilidade da correspondência e das comunicações sejam elas telegráficas de dados ou telefônicas constitui direito individual fundamental razão porque o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito E tem errado Constituição Federal de 88 É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal Banca SESP TCE 2016 Legalmente ao ofendido em matéria divulgada publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação gratuito e proporcional ao agravo Item correto Segundo o artigo 5º inciso 5 da Constituição Federal de 88 é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo além da indenização por dano material moral ou a imagem Banca SESP MPU 2010 As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo por isso sua aplicabilidade é direta ainda que não integral Questão errada As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo Por isso sua aplicabilidade é direta e mais por produzirem todos os seus efeitos desde sua edição apresentam aplicabilidade integral Banca SESP PGE Procurador 2018 Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado são direitos políticos de primeira dimensão Item correto A questão trata dos direitos de primeira geração ou dimensão os direitos civis e políticos Esses direitos buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas são as chamadas liberdades negativas SESP 2015 É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público E tem errado O direito de reunião não pode ser exercido incondicionalmente devendo cumprir os seguintes requisitos 1. Deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas 2. Deverá ser realizada em locais abertos ao público 3. Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local 4. Desnecessidade de autorização 5. Necessidade de prévio aviso à autoridade competente SESP 2018 Os Estados podem prever foro por prerrogativa de função aos vereadores e salvada a competência constitucional do Tribunal do Júri Item correto A CF não concedeu foro por prerrogativa de função aos vereadores mas o STF entende que a Constituição Estadual pode fazê-lo ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri Súmula vinculante nº 45 do STF A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual Banca SESP Tribunal de Justiça 2014 Lei que trata da realização de pesquisas com células-tronco embrionárias viola o direito à vida e assim a ordem constitucional vigente Item errado O STF considera que não ofende o direito à vida e à dignidade da pessoa humana a pesquisa com células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fetilização in vitro e não utilizados neste procedimento SESP 2015 As ações afirmativas do Estado na área da educação visam garantir o direito social do cidadão direito fundamental de segunda geração e assegurar a isonomia material Item correto Os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos políticas e serviços públicos e em sua maioria caracterizam-se por serem normas programáticas são as liberdades positivas A realização da isonomia material não proíbe que a lei crie discriminações desde que essas obedeçam ao princípio da razoabilidade SESP 2018 Constitui regra de garantia do direito humano fundamental ao meio ambiente a possibilidade de qualquer cidadão ser legitimado à proporação popular visando a anulação de ato lesivo ao meio ambiente Item correto A ação popular é o instrumento de controle popular dos atos da administração pública por meio da ação popular é possível anular atos lesivos ao meio ambiente bem como a moralidade administrativa ao patrimônio histórico e cultural O direito de petição configura instrumento de controle administrativo por meio dele assegura-se a qualquer pessoa a defesa de direitos individuais ou coletivos bem como o direito de peticionar contra a ilegalidade ou abuso de poder perante autoridade administrativa competente de qualquer dos poderes constituídos Item correto Direito de petição é um remédio administrativo é utilizado em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder pode ser exercido perante autoridade administrativa de qualquer dos poderes do Estado Banca CESP MEC 2015 De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal As normas decorrentes de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos regularmente internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro apresentam status supralegal ainda que não tenham sido aprovadas segundo o rito previsto para o processo legislativo das emendas à Constituição Questão correta Os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário terão status supralegal Olá para receber seu ebook simulados exclusivos e materiais complementares em pdf é muito simples basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o ebook simulados e outros materiais complementares é simples e rápido aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do telegram onde diariamente posto questões de concursos além de dicas e metodologia de estudo conheça também nosso instagram 100% focado em concursos públicos lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso obrigada bons estudos e até mais